Minha tarefa agora é contar para você, dar para você uma visão das disciplinas já confirmadas. Como você sabe, vazou essa informação e a gente se organizou aqui para passar as informações o máximo possível. Mas eu quero te contar sobre o conteúdo do curso, sobre as disciplinas. Mas, pode ser até que a gente acrescente mais algumas, mas eu vou te antecipar algumas. Mas antes, eu queria te explicar, falar um pouco sobre a minha história, porque fui eu que concebi esse curso. E por que eu concebi dessa forma. Quem me conhece, eu atuo há 22 anos na área previdenciária, ou seja, desde a primeira reforma da Previdência. Aprendi muitas coisas, mas também tenho críticas a muitas coisas. Se você quiser, inclusive, se você não sabe, no meu canal tem um curso gratuito sobre os erros e potenciais da reforma da Previdência, que você vai poder até já pegar mais informações. É um curso inicial, digamos assim. Mas, nesses 22 anos de atuação previdenciária, eu já atuei na auditoria, eu já atuei na gestão, ou seja, de um lado e do outro. Eu escrevi livros, eu fiz palestras, eu interagi com vários profissionais do país, tanto na área do controle, quanto na área da gestão, quanto na área da visão estratégica. E foi do tanto que eu aprendi dessas pessoas que eu concebi esse curso que você está tendo a oportunidade de participar e que em breve será lançado. Então, e quem me conhece sabe, eu sou professor também, eu gosto do ensino, eu gosto da educação. E eu não gosto muito das caixinhas, me incomoda quando a gente fica atuando nas caixinhas. Então, uma coisa, além de conceber essas disciplinas, o grupo de professores que está engajado no projeto está interagindo, está trocando informações. Nós criamos um método por trás da sala de aula, de forma que os professores possam compreender o que o outro vai ministrar. Isso é muito importante, porque você não vai ter, porque as disciplinas vão dialogar. Você não vai ter redundância, você não vai ter vácuo, pelo menos esse vai ser o nosso esforço num trabalho de grandes quadros. Bom, quais são as disciplinas? Eu vou citar algumas. Atuária, que é aquela coisa que faz medo a todo mundo, até o nome é feio. Desculpe, meus amigos atuares. Atuária, você vai ter uma visão fundamental da atuária e depois você vai ter uma capacitação de como utilizar a atuária para a tua gestão, para a tua gestão, para você administrar o seu RPPS. Mercado financeiro, fundamentalíssimo, teremos mercado financeiro. Focado no regime próprio de previdência. Vamos estudar mercado financeiro também. Vamos estudar concessão de benefício. Eu tenho dito, não basta só gerir bem o ativo, tem que gerir bem o passivo. Então nós vamos sim trabalhar com esses aspectos. Elaboração de uma estratégia de financiamento. Você vai estudar as alternativas de elaboração de estratégia de financiamento para poder analisar a sua, identificar os riscos que a sua estratégia de financiamento pode ter e, consequentemente, você adotar as medidas necessárias. Você vai estudar isso profundamente. Boas práticas de gestão. Nós teremos uma disciplina para verificar o que é que vem sendo feito de bom no país. Quais os bons exemplos a copiar? Essa disciplina será muito interessante porque, enfim, por que inventar a roda se já existem boas soluções? Contabilidade previdenciária você terá. Deixa eu puxar mais aqui pela minha mente.